Olha o que eu estou lendo aqui nessa matéria que eu vou compartilhar com vocês. Austrália é o país mais seguro do mundo para as mulheres viverem. Olha o que eu falo aqui. De acordo com os dados da consultoria New World Wealth, que foi lançado em sua Global Wealth Migration Review de 2019. Agora vou até dar uma paradinha aqui, né? A paradinha... Por que a paradinha? Porque em 2019 estávamos vivendo normalmente. Então dá para entender que dá para ver realmente que é seguro andar nas ruas na Austrália, em lugares públicos na Austrália, não ter problemas de dificuldade, desigualdade no trabalho. Afinal de contas, não fomos para o trabalho esse ano, 2020. Quase não caminhamos nas ruas, quase nem sequer fomos ao nosso escritório trabalhar, né? Então realmente em 2020, qual será o resultado dessa pesquisa em 2020? Sobre a segurança da mulher, né? Mas tenho certeza que no quesito segurança da mulher, se forem fazer a pesquisa de novo em 2020, vai dar problema com a tal da violência doméstica. Mas não é o caso agora. Estamos falando da pesquisa que eles fizeram em 2019. 2020 ainda não acabou, então ainda está valendo essa pesquisa aqui, ó. Então, foco na matéria que eu li. Diz assim, o grupo Global de Pesquisa de Mercado, com sede em Johannesburg, na África do Sul, divulgou um estudo este mês sobre os movimentos dos indivíduos mais ricos do mundo, tá? Como parte de sua análise, eles analisam fatores que influenciam o crescimento da riqueza, que incluem crescimento econômico, liberdade de imprensa e a segurança das mulheres. Achei isso muito interessante, porque diz aqui que eles fazem a pesquisas para acompanhar o movimento dos indivíduos mais ricos do mundo. E um dos fatores que aumenta a riqueza no mundo é a segurança das mulheres. Olha que interessante isso, tá? E a Austrália conquistou o primeiro lugar na segurança feminina pelo segundo ano consecutivo. Então, meninas, se vocês pensam em viver na Austrália, olha aqui, um país maravilhoso. Agora vamos ver quais foram os outros países que não ganharam da Austrália, né? Em primeiro lugar, Austrália. Segundo lugar, Malta. Nossa, tenho muita vontade de conhecer Malta. Terceiro lugar, Iceland. E quarto lugar, Nova Zelândia. Então, é um país maravilhoso. E quinto lugar, o Canadá, tá? Então, a Austrália tá lá disparada, né? E apesar de Austrália não ser um país perfeito, eu poderia dizer que é quase que perfeito. Eu sou suspeita pra falar porque eu moro aqui desde 1998 e eu amo este país, né? Já viajei pra muitos países, conheço o Brasil inteiro. Eu sinto, assim, que realmente a Austrália é um país ali bem pertinho do paraíso, né? Então, além disso, não ser um país quase perfeito, mas a gente tem que admitir que existem muitas coisas na Austrália que é considerada número um no mundo. Por exemplo, você sabia que o maior salário mínimo do mundo é na Austrália? Você também sabia que aqui na Austrália, na cidade de Melbourne, tem o melhor estilo de vida do mundo? Sim, por sete anos consecutivos, a cidade de Melbourne foi considerada a melhor qualidade de vida do mundo. Não é incrível isso? E por que eu tô falando tudo isso também? Porque eu já queria aproveitar e perguntar, você que me segue aqui no canal, você que me segue também no Instagram, que vê vários dos meus vídeos e se encanta pela Austrália, você já pensou em morar na Austrália? Você já pensou em migrar pra Austrália? Você já pensou em virar um cidadão australiano? Porque se você pensa nessa possibilidade, eu quero te fazer um convite. Porque através de tantos pedidos e tantos anos morando aqui, tantos anos aqui no YouTube, eu resolvi fazer uma jornada chamada Jornada do Brasil à Austrália, onde eu vou ficar uma semana dando aulas exclusivas e entrando também no Google Meet pra fazer conferências com vocês cara a cara e tirar todas as dúvidas que vocês precisam e também ensinar pra vocês o passo a passo de como emigrar pra Austrália. Não só como emigrar pra Austrália, mas como você se transformar num imigrante de sucesso, porque tem uma grande diferença aí, né? Você aprender como chegar aqui, mas chegar aqui nunca se tornar um imigrante de sucesso. Essa não é minha meta. Minha meta é te ensinar como você se torna esse imigrante de sucesso. Então, você só precisa se inscrever, porque pra participar você vai receber todos os links exclusivos nos seus e-mails. Então, clica no link aqui embaixo, se inscreve, a jornada começa. Daqui a alguns dias você não pode perder, tá bom? É só olhar as datas aqui embaixo no box da descrição ou você pode também olhar aqui no primeiro comentário. Tá lá o link das inscrições, a data da jornada e vai ser demais. Eu não vejo a hora de ensinar pra vocês o passo a passo de como emigrar pra esse país maravilhoso que é a Austrália. Se é que você tem vontade de viver num país no exterior, né? Considere a Austrália. É o melhor, sem dúvida. O que eu vou dizer? Eu sou suspeita. Então, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, aproveite e se inscreva no canal e deixe um like e compartilhe com seus amigos, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.